Eu sou egocêntrico Eu sou egocêntrico Uh, hoje eu estou na lua e amanhã no teu mundo Baby, graças ao México Uh, longe da minha rua onde ninguém atrapalha ou vou Baby, pega o vento e voa Uh, vê como ela passa, ninguém guarda, deixa e goza Baby, vem no acelerador Uh, festa não é uma bala, quando me avisa eu já nem estou Egocêntrico, proposto para que incentivo Uh, só veste mais chinoso, linda é chinoso Mexe o excesso, excesso é gold Cara de princesa, chill, nunca se chateou Devia estar no jetor Livre do céu, proposto do mel Já quero uma casa com duas cozinhas Uma praíde e uma propietel Sabe que a vida é bela, quero aquilo que eu na tela Não me conheço, mas a imagem revela que eu sou Egocêntrico Uh, hoje eu estou na lua e amanhã no teu mundo Baby, graças ao México Longe da minha rua onde ninguém atrapalha ou vou Baby, pega o vento e voa Uh, vê como ela passa, ninguém guarda, deixa e goza Então pé no acelerador Uh, festa não é uma bala, quando me avisa eu já nem estou Sou egocêntrico Uh, hoje eu estou na lua e amanhã no teu mundo Baby, graças ao México Uh, longe da minha rua onde ninguém atrapalha ou vou Baby, pega o vento e voa Uh, vê como ela passa, ninguém guarda, deixa e goza Então pé no acelerador Uh, festa não é uma bala, quando me avisa eu já nem estou Uh, pick off your dress, boy, and pick up the last one Da quem tem sucesso, quem te vejo de festa, bem melhor que o last one Pesso, peço, faço o resto e não precisas fazer nada Durei tipo cash, eu mando embora, mas volta sempre a um prado Tenho sinado, fui de um gamer sem abrigo a um Frank Sinatra Pegue na tua bitch e diz babá, depois vejo estilo imprado Cara tá mais cara, mas não fiz de mim nenhum prado Eu sou egocêntrico Uh, hoje eu tô na lua e amanhã no teu mundo Graças ao México Uh, longe da minha rua onde ninguém atrapalha ou vou Pega o vento e voa Uh, 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 uh Vê como ela passa, ninguém guarda, deixa e goza Pé no acelerador Vê se não é uma bala, quando me avisa eu já nem estou Uh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.